Olha lá, diurético na finalização, cara assim, se você tá na finalização de fisiculturismo e você tem que usar diurético é porque o teu planejamento ele não foi bom pra começar a conversa. Segundo, tem três coisas que matam no fisiculturismo, primeiro chama T3, a segunda é insulina e a terceira é diurético, tá? Teve uma final de campeonato, 2007, que o Mr. Olimpia, ele atrasou porque um dos caras que era finalista teve que ir pro hospital porque ele fez uma desidratação gravíssima e ele tava por um fio, né, de ter uma situação mais grave aí, né, e aí a gente imagina, esse cara que tá no Mr. Olimpia, ele pode fazer essa, pode correr esse risco, né, imagina o pessoal que não tá e que acha que é normal tomar diurético. Não, tomar diurético não é normal. Existem situações que a gente usa essas medicações, mas são muito específicas. Por quê? Porque normalmente o diurético, ele aumenta o risco de você fazer uma alteração cardíaca, né, ou porque você tem alteração de eletrólitos, aí você pode fazer uma parada cardíaca, ou então, porque simplesmente por conta da diminuição da volemia, você pode fazer uma arritmia, você pode fazer um ataque à arritmia, você pode fazer uma fibrilação atrial, não é uma coisa simples. Diurético é uma coisa extremamente complicada. Então, minha opinião, se você tá tendo que botar diurético no final da sua preparação, é porque ela não foi boa, porque o certo é só você, é você conseguir fazer o manejo dessa preparação só com recurso fisiológico, né, o que é mais importante no diurético? Eu não sei de onde exatamente tiraram essa coisa de usar diurético na finalização, né, mas uma coisa é fato. Tem muita gente ainda que confunde o peso da balança com gordura e realmente acha que quando toma diurético, que aquele peso que é perdido, na verdade, tá emagrecendo. Então, toma pra caber na calça, toma pra caber no vestido. Isso daí, pessoal, também não é muito, não é muito adequado, né. Tem o pessoal, por exemplo, que toma diurético pra ir num casamento. Fez a roupa do casamento, não sei o que, e aí tava lá, não, vai ser tal dia, tá tudo bem, piriri, pororó, aí a pessoa engorda. Dia do casamento, o que que faz? Toma diurético. E assim, o que que é o grande problema nessa situação, né, você vai tomar um diurético, que você vai pra festa. Uma festa dessa, provavelmente, você vai consumir álcool, né. E o álcool, ele inibe um hormônio chamado DH. Ele inibe o hormônio antidiurético. E aí, o que acontece? Você aumenta a sua diurese. E aí, quando isso acontece, você aumenta o risco de problemas em decorrência do diurético. Então, nem em situações normais do dia a dia, né, não use diurético sem orientação um médico, porque senão você pode se dar muito mal. Essa festa pode acabar bem mal, mesmo. Lembrem assim, né, se for conveniente pra vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez, porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, umas sete da manhã, estamos aqui fazendo card, trocando ideia pra deixar o dia melhor. Combinado? Combinado? Combinado?